Transit Arquitetura Patrocínio Gobi Novelli Todeskine Macrovision Império Persa Home Design Bedding Store Revestimenta Elite Design Sous-titrage ST' 501 Olá! Está no ar mais um Transit Arquitetura. Começa agora a sua grife de arquitetura e decoração na TV. E no programa de hoje a gente continua falando sobre os lugares e acontecimentos que estão tornando a charmosa Serra Gaúcha ainda mais atrativa. Nós iremos conferir juntos mais alguns dos 14 ambientes que compõem a segunda edição da Vila Sérgio Berte, com corrida a mostra de decoração que está movimentando o mercado. O evento, que conta com um time estrelado de profissionais, este ano ganhou uma estrutura ainda maior, o que permite que o visitante contemple ambientes internos e externos que vão da recepção ao relaxamento. A mostra, que tem como tema a arte de viver bem, está aberta para visitação até o dia 1º de setembro. Além disso, também iremos mostrar novas imagens das dependências do Modeví Boutique Hotel, um novo e luxuoso conceito de hospedagem na bela cidade de Gramado. Coberturas exclusivas você só encontra em um programa especializado como o Transit Arquitetura. Para conferir tudo isso, é só continuar ligado que a gente volta já já. É rapidinho! Tchau! 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 A Todeschine está lançando uma promoção que combina com você e com o Brasil. Tchau! A entrega mais rápida, com o melhor prazo de pagamento. Combinado Todeschine. Apaixonante como ter um Todeskine é conquistar qualidade com segurança Todeskine 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Conheça agora alguns dos ambientes que compõem a segunda edição da Vila Sérgio Berte. Imperdível! A CIDADE NO BRASIL Bom, a arquiteta Lídia Maciel desenvolveu a cozinha gourmet aqui na Vila Sérgio Berte. Bom, Lídia, um espaço amplo, convidativo. Qual foi a tua proposta esse ano? Bom, Larissa, nós trouxemos então para o evento da Vila Sérgio Berte esse ano um conceito novo de cozinha. Então, nós tivemos a responsabilidade então de desenvolver esse espaço, que é um espaço com uma área bem ampla, mas que acima de tudo fosse um espaço funcional, que ele então realmente pudesse receber convidados, tanto dos fornecedores, da própria Vila Sérgio Berte, como convidados então do escritório. Então, o objetivo foi dividir um espaço então com essa área de preparo, que é a nossa grande ilha, com todos os equipamentos então necessários para se preparar realmente ótimos pratos. Então, a ideia é que venham chefes até o espaço para realmente fazer esses eventos. Então, em torno dela foi desenvolvido então todo esse caráter um pouco mais aconchegante, né, em torno dessa grande ilha. No restante do ambiente, a gente traz então uma proposta de pequenos lounges, em torno de uma grande mesa de jantar. Então, o conceito no todo do projeto foi fazer uma brincadeira então com as cores. Então, o espaço é um espaço que ele teve um conceito que trabalhou a questão da moda e da arquitetura junto. Então, a gente traz aí essas cores vibrantes, que a gente chama que é color blocking, que traz então o magenta, que traz o verde limão. Então, essas cores que são mais quentes, mas com um pano de fundo então no tom do cinza, que é um tom que a gente gosta bastante de trabalhar dentro do escritório. Então, a gente pode observar que junto com esse ar mais contemporâneo das cores, existem peças que são clássicas daqui da Vila Sérgio Berti, como as cadeiras medalhão na laca branca, e peças maravilhosas também mais clássicas, que são os nossos tapetes persas, que são da Império Persa, que eu trouxe então para dar esse arremate. Então, assim, eu estou super contente com o resultado do espaço. Na verdade, o objetivo é esse ter um espaço amplo, mas ao mesmo tempo aconchegante. E eu estou ouvindo do pessoal que realmente a gente conseguiu proporcionar isso, né? Bom, Lídia, um trabalho super minucioso, detalhado, a marcenaria de altíssima qualidade, ainda com design assinado pela Lídia Marcel. Ai, Larissa, é muito gostoso, assim, a gente ver o resultado final de um trabalho que realmente, como tu disseste, é super detalhado. O projeto foi um projeto complexo, então, assim, eu não tive dúvida em lançá-lo, porque eu sabia que a Sérgio Berti teria condições e, com certeza, correria atrás para executá-lo. Então, assim, a gente trabalha realmente com os melhores acabamentos. A gente traz a laca metalizada, que é uma laca automotiva. Traz a novidade também, deu uma laca que é uma das nossas mesas, que são pontuais aqui dos lounges, que elas são uma laca que tem um acabamento emborrachado. Também muito diferente e resistente para o tipo de espaço que a gente está proporcionando. Então, essas coisas que a Sérgio Berti estava disposta em trabalhar com a gente, e que o escritório disse, não, vamos explorar ao máximo o que a gente pode para trazer para o visitante as novidades mesmo. Lídia, parabéns e muito obrigada. Obrigada, agradeço. Boa noite para vocês. Bom, a arquiteta e paisagista Cristine Loro e a arquiteta Débora Inig desenvolveram o Jardim do Lago aqui da Vila Sérgio Berti. Bom, Cris, vou começar contigo, para que tu apresente esse super espaço, bastante amplo, bastante rico. Como é que foi desenvolvê-lo? Qual foi o conceito que vocês trouxeram para cá? Nós trabalhamos desde o pórtico de entrada e o jardim quase como um todo. Valorizamos o lago com patamares de madeira, trouxemos os guichos de água, o fogo como elementos naturais, para dar um pouco de aconchego, para sentir alguma coisa de emoção, e fazer com que esse trajeto, esse longo trajeto, ele fosse um pouquinho mais animado. A ideia, então, foi tirar partido e aperfeiçoar ainda mais o que já existia, o terreno já existente, e tornar ele ainda melhor e mais acessível para os visitantes. Com certeza. A gente quis marcar bem a entrada e fazer um super jardim com plantas ornamentais bem frondosas, que eu acho que é essa conexão da vila, né, que é super sofisticada. Bom, Débora, foi um trabalho em equipe, junto com a Cris, eu queria saber como é que foi desenvolver toda essa estrutura, e quais foram as comodidades que vocês trouxeram para cá? O que nós buscamos, Larissa? A gente buscou, primeiro, unificar todo esse espaço e fazer uma entrada mais acessível, para começar a triunfar, né, marcando a esquina, como a Cris já falou, destacando esse ponto, que é um diferencial da Vila Sérgio Berte, ter uma entrada maravilhosa, ter um lago, que fábricas e que lojas de imóveis têm a oportunidade de ter um espaço desse tipo. Tirar o melhor disso, alargar essas entradas, alargar esses decks para criar ambientes como esse que a gente está agora, que é um lounge de estar no lago, que ele tem uma possibilidade de contemplação, de poder olhar o lago aqui na frente, de ter uma lancha que está colocada no ambiente, uma iluminação que destaque tudo isso à noite, que crie um clima super agradável e gostoso de permanecer nesse espaço, além de poder desfrutar tudo que a casa tem lá atrás. E buscar amarrar tudo isso com a linguagem da Vila Sérgio Berte, que é uma linguagem muito característica, muito chique. Débora, e como é que foi feita a ambientação desses lounges? Então, a ambientação desse lounge foi feita com um imobiliário específico para jardim, mas nós buscamos algo mais que isso, que foi trabalhar com a parte de estofados, que a Sérgio Berte também oferece e que é super especial. Nós fizemos uma linha de almofadas, que elas têm uma cara muito luxuosa, só que todas elas são feitas com tecidos aptos para uso exterior. Então, elas vão poder estar aqui e receber sol, receber chuva e vão permanecer perfeitas. Trabalhamos com a parte de bordados, com tudo isso que é uma linguagem que poderia ser tida como de interiores para o exterior. Trabalhamos também com a frondosidade das plantas, buscamos de ter aqui uma escultura que dá um destaque para esse ambiente, que foi cedida pela Biadora, que foi uma coisa super especial para o nosso ambiente, e que dá força para esse espaço, junto com lanternas, com gardens e com outros elementos que são de exterior. Com linguagem limpa e singular, o Modevi Gramado é um hotel boutique requintado e com alto padrão de atendimento. Localizado em uma área nobre da cidade serrana, o Modevi surpreende o hóspede nos mínimos detalhes. Cada uma de suas 15 suítes conta com equipamentos altamente tecnológicos, perfeita climatização e layout diferenciado, confortos necessários para tornar sua estadia inesquecível. Uma experiência que vale a pena! Trânsito Arquitetura Trânsito Arquitetura Patrocínio Gobi Novelli Todeschini Macrovision Império Persa Home Design Bedding Store Revestimenta E Elite Design Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Como se diz na escola, preste muita atenção nos espaços que vamos apresentar a seguir. Dons. Espaço de vida. Cada vez mais presente na sua vida. Continue assistindo ao nosso especial Vila Sérgio Berte 2013. Confira! Bom, o designer de interiores Johnny Thompson desenvolveu o estúdio do lago aqui da Vila Sérgio Berte. Bom, Johnny, um espaço privilegiatíssimo, né? Como é que foi desenvolvê-lo? Foi muito bom, porque eu adorei o convite de fazer esse estúdio, porque ele é um espaço separado da casa. E ele é no meio do lago, né? Essa estrutura que eles construíram já pra primeira edição. Quando eu vim na primeira edição, eu já tinha adorado o espaço. Adorei o convite e pensei em fazer algo bem diferente da primeira edição, né? Principalmente em relação às cores. O preto e o amarelo e o dourado. E eu sempre me baseio num personagem fictício, né? Pra fazer esse espaço de mostras de decoração. E aqui é um estúdio pra uma mulher, assim, moderna, que gosta muito de cor. Então, tem essas cortinas super com essa textura, né? Que dá essa força pro espaço. E ele é bem dimensionado, assim, ele é projetado pra ter as funções bem definidas, né? Então, tem um canto de leitura, tem um canto onde ela pinta, tem um mini-star, onde ela recebe amigas pra tomar um chá de tarde, e a escrivaninha, onde ela trabalha eventualmente, né? Tem peças detalhadas por Tide e confeccionadas, executadas pela Sérgio Berto? Sim, tem a escrivaninha, foi um design do escritório, e a marcenaria, as estantes, os cubos preto e com laca amarela. Foi meu design, foi desenho do escritório. E eles executaram muito bem, a Sérgio Berto, ela tem essa marcenaria muito forte. Então, quando eu estava fazendo o desenho, principalmente da estante, eu pensei, eu vou fazer uma coisa super inusitada pra mostrar esse potencial da Sérgio Berto, né? Que é a marcenaria. O design da escrivaninha, ele é muito pepalito, né? Também tem essa pitada dos anos 70, que eu acho que tem a ver com essa mulher. Então, tem toda essa ligação, né, do espaço, da iluminação. A iluminação, ela é pouca, pra ela se sentir bem confortável. Quem tá fora pode contemplar o interior, com essas obras de artes e todas essas cores, e quem tá dentro também pode se apropriar dessa bela paisagem. Do lago, exatamente. E falando, é bom tu ter mencionado, Larissa, a arte, que é uma das características dela. Ela gosta muito de arte, gosta muito de livros. Então, eu fiz questão de botar uma parede com nomes tipo Brito Velho, Magliani, o Wesley Brasil, que tem essa técnica de explosão, né? Que ele tira essas fotos maravilhosas, que a gente vê agora muito... As pessoas estão usando muito o trabalho dele, que é muito bom. Então, ela tem essa característica da arte também. Ela é uma mulher que curte muito a arte. Tá certo, Johnny. Parabéns e muito obrigada. Muito obrigada. Bom, o arquiteto Rogério Menin desenvolveu o loft aqui da Vila Sérgio Berte. Bom, Rogério, é um prazer poder te entrevistar. É o maior ambiente aqui da mostra. Eu queria que tu me contasse qual foi o conceito, o que tu trouxe de inovação aqui para esse espaço. A ideia foi fazer um loft para a montanha, para a Casa da Serra. Em função desse conceito e da pesquisa que a gente elaborou, foi feito todo um trabalho em cima de madeira, peles, elementos naturais. Essa mesa aqui mesmo, que é um tronco de araucária, o assoalho com madeira envelhecida. Então, com essa pegada forte na montanha, essa pegada na caça, no coro, de atividades que o pessoal pratica na montanha. Incorporando em tudo isso uma situação mais casual, chique, agregando um elemento com mais design, uma peça diferente, para não ficar um conceito bárbaro também. Bom, um loft, um ambiente super completo, bastante amplo. Quantos metros quadrados tem aqui? Quais são essas funções que tu trouxe? Aqui tem 140 metros quadrados e eu dividi em projeto a parte para receber, que foi a parte gourmet, aqui na gourmetteria, a parte de living, a parte de dormitório e a sala de banho. Desses 140 metros quadrados foi dosada a metragem quadrada para cada espaço, de acordo com as funções. Obviamente que um loft presume-se que a pessoa more sozinha, mas não receba uma pessoa só. Por isso a mesa com 12 lugares, mas uma única cama, porque ela não recebe hóspedes, ela recebe amigos, né? E as cores estão pontuadas justamente nesses objetos importantes? Então, a ideia era pontuar com alguma coisa, com elemento colorido, para não ficar tudo muito monocromático. Do meu espaço, eu já sou tendencioso a ser um arquiteto que trabalha só com tons neutros, uma coisa mais monocromática. E aqui para pontuar um pouco, em função de ser a amostra, a gente elegeu uma cor, e a cor vem em função da pesquisa. O que a gente ia conseguir? Uma luminária italiana, um pês-ponto na costura? Vamos jogar o vermelho nisso, então. E aí a garimpagem foi feita através da cor vermelha para fazer o restante do conjunto. E esse é um ambiente funcional, realmente? Totalmente funcional. A banheira funciona, o banheiro funciona, cozinha, tudo funciona. Aqui vai ser para ele receber também. O espaço, a proposta é essa. Tá certo, Rogério. Parabéns. Um excelente projeto, uma excelente parceria. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Sucesso absoluto. Um rápido intervalo comercial e, em seguida, estamos de volta. Bom, o arquiteto e paisagista Fernando Tum desenvolveu o Jardim da Casa aqui na Vila Sérgio Berti. Bom, Fernando, segundo a participação já aqui na Vila Sérgio Berti, eu queria saber quais foram as modificações e qual foi a proposta que tu apresentou esse ano para a mostra? Aqui nesse Jardim da Casa, que é o jardim principal da entrada, nós aumentamos o acesso, o acesso está mais imponente, porque a casa está com um conceito mais imponente, mais forte. A parte da vegetação, as maiores são as mesmas, claro, né? Porque o paisagismo ao contrário de interiores, ele com o tempo que ele vai se criando, ficando mais bonito, né? Então, agora a gente já está num nível bacana, assim, de plantas maiores, mais frondosas, né? Fizemos alguns complementos também, algumas modificações, esse avarandado aqui da frente, ele está maior também para compor toda a circulação. A iluminação também foi aumentada. Então, alguns pontos, assim, que a gente deu uma evoluída, né? Uma melhorada em todos os pontos aqui do paisagismo. São quantas as varandas nesse jardim? Nesse jardim aqui nós temos duas varandas, né? Uma onde nós estamos, tem uma outra na lateral da casa, onde tem uma lareira, né? E nessa aqui junto que está esse acesso que eu havia comentado, que está maior, né? E como é que foi feita a ambientação com os móveis, Sérgio Berto? Como a gente tem a fachada da casa escura, né? Nós usamos essa mesma cor, né? No piso, nos móveis e nos tecidos que foram mais claros. Eu usei tecidos mais claros, listrados cruz, com detalhes pretos, que dão a todo esse diálogo do paisagismo com a arquitetura da casa. Com alguns apliques também, em estilo neoclássicos aqui da fachada e também nos caminhos também. Tá certo, Fernando. Muito obrigada. É um ambiente bastante importante, porque é recepção, né? E quero te parabenizar e te agradecer. Obrigado. Esperamos todos. Bom, agora eu vou conversar com o decorador oficial da Sérgio Berto, Carlos Volk. Um grande prazer conversar contigo. Hoje é responsável pela fachada da nova Sérgio Berto, aqui da Vila Sérgio Berto. Eu queria que tu nos contasse, então, qual foi a tua ideia de trazer esse novo conceito pra cá. Bom, a ideia é a repaginação, né? Que isso acontece sempre a cada execução de uma experiência como essa, que é a segunda do Sérgio Berto à Vila. E a gente não tinha isso ainda oficialmente deles, que isso permanecerá para o Sérgio Berto. Além disso, outras fachadas também, outras lojas que eu tô fazendo pra ele já. Há bastante tempo, já estamos casados, há uns cinco anos. A responsabilidade de fazer a elaboração de todo o projeto, de todas as coisas. Bom, tu, especialista em fachadas e parceiro especialista em Sérgio Berto, qual foi a linguagem que tu achou apropriado trazer pra essa nova fachada? Ah, eu acho que o requinte, a sutileza dos detalhes, a elegância, né? Uma coisa um pouco a Europa, Gramado merece isso, né? Gramado é europeu, então merece trazer esse conceito novo do que o contemporâneo, que eu acho que não linca muito pra nós aqui. Então a gente tem que trazer o glamour pra cá. E aí, trazendo essas fachadas parisienses, europeias, enfim, de grandes estilistas, que me inspiram muito, né? Foi basicamente nisso que eu me inspirei. Imponente, elegante e impressiona o visitante. Exatamente, a ideia é essa, causar um impacto de fino requintado. E hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e não esqueça que semana que vem nós temos um novo encontro marcado. Te espero. Tchau! Transite Arquitetura Patrocínio Gobi Novelli Todeschini Macrovision Império Persa Home Design Bedding Store Revestimenta E Elite Design